Acelera, vem de frente, o passe, Vitor Rangel, tocou pra Roberto, bateu! Que tapa pro Vitor Rangel, botou na frente, pra ganhar do Luiz Fernando. Entrou na área, mandou pro meio, passou pelo Lelê, olha o Magnato, olha o... Toca lá, o cruzamento, vem pra área, sobrou uma tiga, curte, bateu! Júnior, rolou pra trás o Renato Cajá, limpou o Hernandes. No segundo tempo, olha ali, vai escapando o Rangel, colocou mais atrás, olha o Juninho!